As lombadas não adiantam mais Estou de bicicleta Eu me estresso por coisas banais Você que me desperta Tem coisas que são tão legais Ocorrem na hora certa Por isso já não ligo mais Pra quem me alfineta Ainda bem Que eu não estou só Ainda bem Que eu não estou só Ainda bem Que eu não estou só Ainda bem Na escola de errar eu sei Já sou um graduado Mas quem se achar perfeito não Esconde um ser frustrado Aos meus amigos toda a acidez De um abraço embriagado E a simplicidade de quem tem Um par de termos furado Melhor assim Que eu não estou só Melhor assim Que eu não estou só Ainda bem Que eu não estou só Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Amém Amém Arque Boston Se inscreva no canal.